Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de número 4 da série de A a Z do Ibovespa, onde eu, Guilherme Cunha, trago para vocês o preço justo das companhias, consenso de mercado, também estudo de preço, via análise técnica e comentários a respeito do balanço, quarto trimestre de 2022, para sermos mais específicos e expectativas para o primeiro trimestre do ano de 2023. A companhia de hoje, na verdade, nós estamos na letra D, e só há uma única companhia do Ibovespa que traz ali a letra D para podermos contemplar nesse vídeo mais curtinho, porém, é uma grande oportunidade, a empresa está lá no preço de 2020. Mas antes de, inclusive, comentarmos quem é ela, vamos para as exigências que trazemos aqui o disclaimer, afinal, eu não sou o analista de valores mobiliários, tudo o que eu falo nesse vídeo reflete, único e exclusivamente, a minha opinião pessoal, baseado na minha leitura, tanto da análise técnica, quanto também dados expostos publicamente pelas companhias. Não sendo de forma alguma, apesar do erro de autografia aqui na imagem, uma recomendação de compra e venda de ativos de valores mobiliários. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional, e retornos passados nunca serão e jamais serão, inclusive, garantias de retorno futuro. A companhia que nós temos com a letra D, Ibovespa, é a Dexco, antiga Duratex, e está, como eu comentei, no valor de preço A de 2020, e não há nada que venha a justificar essa movimentação. Inclusive, classificamos como uma das melhores oportunidades dessa série de A a Z, a depender, inclusive, do primeiro trimestre do ano de 2023. No que diz respeito a preço, o preço justo, para começarmos com ele, é os R$ 9,31, e o consenso de mercado beira nos R$ 11,42. A companhia Dexco teve uma alta bem legal na sexta-feira, e é puxado para uma região de preço muito forte, que é dos R$ 5,66 e R$ 5,44. Os R$ 5,00 é um baita de um suporte, e faz uma sugestão de chamar bastante comprador para a companhia nessa faixa de preço. E há um vazio para cima. Então, da série de A a Z até aqui, é o melhor risco e retorno que nós temos no Ibovespa. Por quê? Se engatar a quinta marcha e começar a subir, o papel sobe 11,76% até chegar na sua primeira trava, e no seu objetivo final, tem uma alta de 28% projetado. Para baixo, já cai 7%, chamando bastante comprador que ocorreu no final do mês passado, e o cenário mais caótico, o apocalipse de Duratex, é 14%. Então, é um risco e retorno muito interessante até o presente momento. E como eu falei para vocês, daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito do quarto trimestre, até mesmo o comportamento dos últimos anos, o setor não tem por que ter tido tanto impacto assim. Então, o Duratex acabou ficando meio que de lado, DxCO3 pode ser uma baita de uma oportunidade, só falta o volume chegar para adequar essas assimetrias. Então, R$ 9,31 preço justo, R$ 7,60 estudo de preço final, e R$ 6,61, por mais que seja a primeira barreira que sugere uma parcial e tudo mais, para quem está comprado, é uma baita de uma oportunidade em questão de porcentagem. O IFR está basicamente no meio do caminho, então ele pode continuar subindo sem os comprados conseguirem executar, mas tira um print para esse movimento de preço, porque é muito importante e está desenhado um baita gol de placa. Falando em gol de placa, então vamos pegar aí rapidamente essa movimentação da parte dos balanços da companhia, porque é muito interessante a gente entender o contexto. Eu estou em cima do ano, mas é o do ano de 2018, que a gente contempla aqui o início das negociações, então começou com R$ 431 milhões e encerra o ano de 2022 com R$ 755 milhões. O que muito traz, dentro das highlights das notícias, e impacta um pouco também a pessoa física, é que o ano de 2021 foi extraordinário, meio que numa contramão do cenário convencional. E aí, quando nós temos um fechamento praticamente 60% do esperado, de melhorias de 2022 frente ao ano de 2021, traz essa decepção. Mas o sentido de voltar no preço de 2020, com toda a projeção futura de Duratex, não faz sentido. Então, naturalmente, reduz o preço justo, teve a sua queda, mas Duratex, a nova Dexco, já está no preço todo esse cenário. Para a gente pegar as demais informações da companhia, ela começa a trazer um cenário de alavancagem, importante acompanhar os próximos dois trimestres, mas o mais importante está aqui. O ROE está dentro do aceitável, do setor e das expectativas da companhia, nos últimos um ano. Esse é o comportamento de preço, veja que está praticamente na mínima das 52 semanas, que é essa daqui, R$ 5,46. R$ 5,84 é basicamente a diferença do aumento do último pregão da gravação desse vídeo, e as máximas estão lá em R$ 12,76. Então, teve uma queda muito forte, mediante a expectativa, porém, todo esse contexto do setor é muito aproveitoso para a companhia Dexco, que é a única desse vídeo da letra D, da série de número 4, o vídeo de número 4 de A a Z. Então, fiquei bem feliz de fazer esse vídeo dessa companhia, porque é naturalmente uma baita de uma oportunidade. Se você também acha isso, deixe aqui o seu comentário, clique no curtir, compartilhe esse vídeo, para quem conhece a companhia antiga Duratex, e se tiver alguma outra empresa com a letra D, que não esteja no Ibovespa, e você quer o vídeo também, será um enorme prazer estar compartilhando o conhecimento, e essas informações com vocês. Fechado? Sucesso? Não deixe mais uma vez de se inscrever aqui no canal para dar a continuidade nessa série. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Fui!